Música Aconteceu na noite da última terça-feira, 22 de maio, o casamento luxuoso dos cantores Léa Cheguimé na Catedral da Sé em São Paulo. Música A cerimônia reuniu diversos famosos, e causou muito burburinho em torno do local. Mas após fim de novela, Grazi Massafera muda o visual, e comemora o portal F.E. 5. Conta que moradores de rua, de gente pequena a grande, se aglomeraram em volta da catedral, e pediam diversas coisas para quem chegasse. Música Selfies, dinheiro e comida foram os mais pedidos, por quem bancou a curiosidade, e mesmo sem ser convidado ficou por ali. Música S.T.A.I.S.R.A.E.L. Valentin, todo D.E. Swarovski Música O Lecha estava com dificuldades para a seguração, a emoção e chorou várias vezes. A mãe da loira, D.A.R.L.I.N. Ferratri, falou. É o casamento mais esperado do ano, foi planejado nos mínimos detalhes com profissionais incríveis. Música Estou muito ansiosa. Olivia Andrade passou por momentos no mínimo inusitados na noite de terça-feira, 22, durante o casamento de Lecha e M.C. Guime. O casamento que aconteceu na Catedral da Sé, contou com uma grande quantidade de curiosos, e também de fãs, como no caso de Lívia Andrade, que comanda o fofocalizando no SBT. Segundo informações da UOL, em determinado momento, uma quantidade de fãs, ultrapassou a barreira dos seguranças, e atacaram Lívia Andrade, que estava acompanhada de Lúcia e Dias na porta da igreja. Música No meio da confusão, a bolsa da artista quase foi furtada. Por sorte, Lívia Andrade foi salva por um cupido. Everton de Souza, o fofocito, repórter do Fofocalizando. Fantasiado, ele gritou para que os seguranças pudessem proteger a colega.A apresentadora saiu correndo, mas pareceu não se incomodar com o assédio, e até mandou beijos para os fãs. Música